Por que o clipe Hopes do Now United não está mais no ar? Por que os integrantes excluíram as fotos de divulgação do clipe Hopes do Instagram? Quer saber por que? É só continuar assistindo o vídeo. No dia 3 de abril foi postado o clipe Hopes do Now United e a galera amou. Só que o que ficou meio em off, porque eram poucas pessoas que tinham notado, mas existia uma polêmica no clipe Hopes que só poucas pessoas notaram. Mas, qual é essa polêmica? Você mesmo pode não ter percebido, mas no fundo do clipe Hopes nos telões passavam palavras em árabe. Mas qual é o problema disso? O problema disso é que são versículos do livro sagrado ao Corão, que é da Arábia, e de certa forma foi desrespeitoso para o pessoal de lá, e com certeza essa não foi a intenção do Now United. Então, quando notaram isto, eles consertaram, ali mesmo no estúdio do YouTube, sem precisar excluir o vídeo. Só que se você for lá ver de novo, não vai dar, porque eles privaram o vídeo, e eu não sei porquê. E agora vai estar aparecendo para vocês a foto do tal versículo do livro sagrado, e fica a questão no ar, por que eles apagaram? Eles vão postar de novo? Não vai ter mais Hope? Bom, comenta aqui embaixo o que você está achando disso, não se esqueça de deixar o seu like.